Sou o multicampeão, vou viver a missão. Fala galera do canal Cruzeiro TV. Beleza em definição sobre o patrocínio da Caixa Econômica Federal para os clubes de futebol. Deixa no ar um mistério sobre quem poderá estampar a marca no uniforme do Cruzeiro. Ciente da possibilidade de perder sua principal renda na camisa, a diretoria Celeste corre atrás de potenciais interessados e tem conversas com três eventuais parceiros. Itair Machado, vice-presidente de futebol, não revela os nomes, mas diz ter conversas em andamento com três empresas para ser que uma delas assuma a vaga de patrocinador master. O clube praticamente descarta a Caixa, e a expectativa é de fechar um patrocínio superior para a temporada que vem. Em 2018, o clube recebeu 11 milhões de reais fixos da Caixa, além de mais 500 mil reais de bônus pelo ESO da Copa do Brasil. Recentemente, o Cruzeiro chegou a negociar com a empresa chinesa Ledman, especializada na fabricação de ledes. Contudo, as primeiras conversas foram feitas por Marco Antônio Lage, que já deixou o cargo de vice-presidente executivo, e as tratativas não avançaram. A situação do Cruzeiro é bastante semelhante à do rival. O Atlético MG ainda aguarda uma resposta da Caixa sobre a possibilidade de renovar o contrato, mas já adianta as primeiras conversas para ter um novo patrocinador master em 2019. Além da parte mais valorizada da camisa, o Cruzeiro também está se preocupando com outras partes do uniforme. Os departamentos de marketing e comercial estão trabalhando para fechar o ano com novidades referentes aos patrocínios. Além de renovar com algumas marcas, a diretoria também procura novas parcerias. Em situação financeira delicada, o objetivo da cúpula é de gerar mais receitas para a temporada que vem. Hoje, além da Caixa, a Raposa ainda estampa em seu uniforme as marcas da C1000, a altura do ombro, o Nincor, costas, ortoprede, número da camisa, supermercados BH, mangas, Uber, calção, e ABC da construção, calção. Então, e isso galera, inscreva-se no canal, se não for inscrito, tamo junto!